Olá, minha gente. Analise friamente o que eu vou falar. Esse vídeo tem uns três minutinhos. Discordar ou concordar com o que eu vou falar é sinal de inteligência. Escrever comentários xingando, caluniando, difamando é sinal de mediocridade e falta de caráter. O que você escreve manifesta quem você é. Eu vou fazer uma análise fria das eleições aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu não baseio meu apoio em pesquisa eleitoral. Apoiei Harold para senador. Ele estava lá em sexto lugar. Me pressionaram para voto útil. Eu falei não. Vou apoiar Harold. Podia ter perdido e ganhou a eleição. Agora eu estou apoiando Eduardo Paes, que está atrás na pesquisa. Para provar que não tem nenhum outro interesse. Ok? Então vamos fazer uma análise fria. Eduardo Paes. Ah, Paes, tu não leva a mal. Eduardo Paes está envolvido aí com Sérgio Cabral, corrupção, ladruagem, roubaleira, safadeza. Então vamos lá. Sérgio Cabral está preso. Eduardo está há dois anos. Saiu da prefeitura. Não tem um processo que vincule Eduardo Paes com Sérgio Cabral. Nove delatores, diante do Ministério Público Federal, já botei esse vídeo aqui, isentaram Eduardo de qualquer coisa de dinheiro. Um ex-secretário dele, depois de duas delações sem citar Eduardo, perto do final do primeiro turno, voltou a fazer uma delação dizendo que ouviu alguém dizer que ele recebeu. Quer dizer, falácia, conversa fiada. Ah, o juiz? O juiz tem relacionamentos, sociedades, relacionamento com gente envolvida até o pescoço com Sérgio Cabral e até processada na Lava Jato. Esse não é o parâmetro. Minha gente, Eduardo Paes foi o melhor prefeito da história do Rio de Janeiro. Eu não tenho memória curta. Eduardo Paes teve uma conduta ímpar com a comunidade evangélica. Nenhum prefeito na história da cidade do Rio de Janeiro teve uma conduta com os evangélicos como ele. Eu sou testemunha. Os grandes líderes da cidade tinham acesso direto a ele. Não é eu, inclusive eu. Não é para o telefone. Isso aqui é uma verdade. Que história é essa? Agora vamos para o Ejuiz. Vocês sabem do meu relacionamento e que eu falo muitas vezes com Bolsonaro. Bolsonaro não tem candidato a governador. Esse ex-juiz não é amigo de Bolsonaro. Já falou mal dele. Já esteve comigo no meu escritório. Está surfando na onda do Bolsonaro enganando você. Essa que é a verdade. Tem vídeo gravado do filho do Bolsonaro para o juiz como tem vídeo gravado para o Eduardo. Eu já botei aqui. Também não é o parâmetro. A questão é a seguinte. Nós estamos vivendo um caos nesse Estado, minha gente. A coisa é mais séria do que o próprio problema do Brasil. Essa que é a verdade. Vamos o quê? Vamos tentar experimentar um cara que não tem experiência política. Não estou falando da administrativa, não. No caos? Onde é que vai dar isso? Por favor, analise. O voto é seu. Pense. Pare de agir com emoção ou por causa de uma frase de alguém que falou Deus abençoe você. Deus abençoe o Estado do Rio. Decida com inteligência. Decida com inteligência.